A gastronomia deu um show no Quinto Cachoeiro Gourmet. A Franguinhos está aqui hoje com franguinho com batata, lanche gourmet, porção mista. O evento está muito bom, bombou, aguardo o próximo. O sorvete da Pops é um sorvete tailandês, ele é feito na chapa, na hora. Não tem aquele monte de gordura hidrogenada, um monte de química. Artesanal, totalmente delicioso. É a própria fruta mesmo, fresca ali na hora. A gente teve a oportunidade de trazer cinco estilos diferentes de cerveja. O tradicional Pilsen, sour de laranja, que é uma cerveja mais azeda, cítrica, com chope de vinho. E para quem gosta da Margora, a gente tem também uma Irish Red Ale e American Ipa, que não pode faltar no evento de cerveja. A gente tem que ter esses momentos na nossa cidade, é um ambiente super familiar, dá para trazer crianças, tem brinquedo. Venho sempre pertinho de casa, trago minha filha, tem brinquedo, chope que eu adoro, música boa, gente bonita, ambiente de paz, tranquilo. Sempre top, a galera sempre curte, sabicia, está sempre junto. Estou sempre aqui, todo ano, ano que vem, estamos juntos de novo, se Deus quiser. Um evento familiar, bonito, bacana, cheiroso. Tinha que ter isso sempre na cidade, né? Fota 10, que tenha mais. Como sempre, um público maravilhoso, muita gente bonita, comida boa, frango frio, tambor, artesanal, churrasco, camarão. Vem muito show, muita surpresa, muita gastronomia, tudo o que você precisa em um só lugar. Cachoeiro Gourmet, vem ficar fortão com a gente.